Bom dia, gente. 11 horas da manhã e não é que setembro foi embora? Setembro foi embora. Estamos começando uma segundona e hoje já é 2 de outubro. Olha só, já estamos em outubro, hein, gente? Final do ano vai ser assim, ó, rapidinho, rapidinho. Veja o que você precisa fazer ainda esse ano. Corra, faça, porque o ano tá acabando, viu, gente? E essa semana chegou com tudo. Chegou aquela chuva tão esperada no fim de semana, né? Que bom. Todos nós agradecemos a natureza. A natureza é muito linda, traz pra gente tanta coisa boa, né? E a gente tava precisando dessa chuva mesmo. Você que tá aí do outro lado da telinha já sabe, né? Nós estamos no outubro rosa, mês que é dedicado às mulheres e à sociedade em geral pra alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Agora eu quero saber de você. Você está com o seu exame aí de mamografia em dia? Tá tudo bem, tá? Ó, se não estiver, aí precisa se cuidar, viu? Porque procurar um médico pra evitar surpresas desagradáveis lá na frente, né? Tá bom, minha gente? Bom, recado dado. Agora deixa eu seguir aqui com o nosso Bem na Hora, que hoje está pra lá de bom. Pra não dizer que eu não falei de futebol, deixa eu dizer aqui da goleada que o meu Santos deu no Palmeiras. Santos ganhou do Palmeiras, Valdeberto. 1x0. Boleada, boleada, boleada. O Corinthians empatou, diminuiu um pouco a diferença de Santos e Corinthians pra oito pontos. O São Paulo ganhou, o São Paulo ganhou. Rapaz, o Califa já tava... É, pode soltar o vídeo, o Califa já tava falando assim pra mim. Ó, cuidado vocês aí, pro seu São Paulo engrenar agora, nós alcançamos até o Corinthians. Ó, rapaz, vamos acreditar, vamos acreditar nisso. A Raiane voltou, bom dia, minha querida. Tudo bem com você? A Raiane estava de férias, voltou, tava com saudade de você. Tudo bem? Bem. Que bom que você está aqui. Essa é a nossa produtora, todo mundo sabe, juntamente com a Renata. Mas que bom saber que você voltou. Fiquei muito feliz, viu? Bem. Tá bom? Bom pra mim. Ficou até a vermelhinha de mim aqui na frente. Oh, meu Deus do céu. Agradecer o Fabiano que esteve na ausência aqui da Raiane e o Fabiano esteve com a gente. Foi muito bem, Fabiano. Você foi maravilhoso, viu? Grande abraço, meu querido. Muito obrigado por estar aqui, por gostar tanto do nosso programa. Que bom, Fabiano. Obrigado mesmo. Olha só, todos nós esperamos um dia alcançar a terceira idade, não é? E você sabe que passar dos 60 não significa que a vida acabou. Pelo contrário, a gente inicia um novo ciclo de vida. Só que melhor ainda, é quando a gente envelhece e tem ao nosso lado as pessoas que mais amamos. Mas todos nós sabemos que nem sempre isso é possível. E é por isso que existem os abrigos que acolhem os idosos. Eu estou falando isso porque hoje no Bem na Hora, nós vamos conhecer o Lar da Velhice, aqui de Arasatuba. Tem imagens aí para mostrar? Aí, estamos mostrando algumas imagens. A nossa equipe passou uma tarde com os quase 30 vovôs e vovós que moram por lá. E todos juntos formam uma grande família. O que se vê são pessoas felizes que conseguiram mudar o rumo de uma história que, na verdade, não teriam final feliz. O Lar já existe há 73 anos. E ele sobrevive até hoje graças à ajuda de pessoas que fazem doações. Olha que beleza, gente. Daqui a pouquinho, eu te mostro tudinho. É uma bela reportagem. Não sai daí, tá? É uma bela reportagem. E você sabe que pode conversar comigo, ao vivo. É, basta mandar uma mensagem aqui para o nosso Atos do Bem, nesse número que está aparecendo aí na sua tela, ou então entre lá na nossa página do Facebook e comente as nossas reportagens. Eu quero saber se você está curtindo o nosso programa. Agora, se no local que você está não tem uma TV por perto, vai lá, corre para o nosso portal e clica no link para assistir a gente ao vivo. Ao vivo. Olha, eu tenho até mais coisas para dizer aqui, mas eu quero ver a matéria. Posso ir, Rani? Posso ir para a matéria direto agora? Então tá. Chegou a hora da gente conhecer o Lar da Velhice aqui de Arasatuba. Hoje, o local abriga 29 idosos entre homens e mulheres. E sabe que o melhor disso tudo, quem está por lá recebe muito amor e muito carinho. E todos que moram na casa conseguiram mudar o enredo de uma história que, na verdade, não era para ter um final tão feliz assim. Roda a matéria. Os olhos já não enxergam tão bem e nem os ouvidos escutam como antes. A caminhada ficou mais lenta, mas o sorriso no rosto, esse não pode ter defeito. A terceira idade. Como será chegar a essa fase da vida em que o tempo parece desacelerar? Evitar os sinais da velhice é praticamente impossível. No entanto, o principal desafio continua sendo encontrar a felicidade. Para os idosos do Lar da Velhice de Arasatuba, esse é um sentimento comum. Aqui, tudo é motivo de alegria. O violão logo ganha melodias de raiz através das mãos do seu clarício, de 87 anos de idade. Me fala um pouquinho sobre o violão. O senhor gosta de tocar violão? Eu gosto. Quando a gente está bom, a gente gosta. Toca. Mas não estando muito legal, não vai. E o senhor toca quais os tipos de música que o senhor gosta de tocar? Eu sou sertanejo. Só sertanejo. O senhor aprendeu com quem a tocar violão? Sozinho. Sozinho? Esse pouquinho que eu sei, aprendi sozinho. Ah, é? E aqui o senhor é o artista, então, da casa? O povo fala, né? Eu fiquei sabendo que o senhor tem um amigo também aqui que é artista, então quer dizer que o senhor não é o único artista da casa, né? Quem que é? Fala pra gente. Reinaldo. Reinaldo. O que ele vai tocar ali é? Pandeiro, é isso? É o Pandeiro. Muito bem. Dá pra tocar juntos? Dá, vai. Vamos ver, então, um pouquinho de vocês dois. O lar existe há mais de 70 anos e conta com 29 idosos, entre homens e mulheres, que aqui desenvolvem inúmeras atividades. Ao todo, são 27 funcionários, proporcionando assistência nas áreas de saúde, educação e lazer. Todo dia procura dar alguma atividade diferente, porque o idoso, ele é assim, a gente tem que ir sempre inovando alguma coisa, porque senão eles mesmos ficam desanimados, né? Meio desmotivados. A gente tem que estar motivando. Gente, eu estou aqui com a Amélia, que é responsável pelas atividades aqui do lar. E hoje ela está ensinando a confeccionar tapetes. Qual que é a importância desse trabalho para os idosos? Então, esse trabalho é muito bom, porque tem ajudado bem a coordenação motora e também as atividades são excelentes, porque melhora. Inclusive, tem até um que tem problema de mal de Parkinson, ele tem efetuado direitinho os trabalhos, inclusive ele tem melhorado muito. E isso é muito bom e é gratificante. Gente, a dona Aparecida aqui, que é chamada de Dodô, esse apelido aqui, né? É. Ela adora fazer esse trabalho, tem 77 anos, é isso? É isso. E por que você gosta de fazer esse trabalho? Ah, eu adoro, né? Para não distrair a cabeça, para tudo, né? É? Para tudo, faz bem para a cabeça, para tudo. E me fala, é difícil fazer esse tapete? Nada, 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 nada. Porque parece que é tão difícil? Imagina, nada, nada, nada. Não tem nada de difícil aqui. Aprendeu rapidinho? Rapidinho, aprendi. E como que é depois, na hora que você vê o trabalho pronto? É gostoso? Ah, é uma alegria, né? É, bicho, como é. As histórias do passado nem sempre trazem boas recordações. Segundo a assistente social, alguns idosos chegam aqui em situação de abandono e até maus tratos. Cada um com a sua história de vida, um com o passado em sofrimento, né? Que há toda essa rejeição, né? Outros que eles mesmos procuram, porque eles veem a própria rejeição ali, a família toda trabalha, né? E eles querem ter, assim, alguém com quem conversar e se sentem muito sozinhos, né? Na casa. Então, é... E aí a gente... Por isso que a gente sempre tenta, assim, é roda de conversa, que é atenção, porque é isso que falta lá na família, né? Mas, por meio do amor, eles conseguem superar as lembranças negativas, vivendo um presente repleto de coisas boas. Tem que ter muito amor, muita dedicação, porque eles, assim, eles já viveram muito, né? Ao longo da vida, já fizeram. Então, é engraçado que quando a gente fala alguns aqui pra ter atividade, eles falam assim, Ah, não quero não, quero ficar só na cama deitada, eu já fiz muito, não quero. Então, a gente tem que se redobrar todo dia, assim, porque a gente quer o melhor pra eles. Não quer que eles também fiquem só na cama deitada, a gente quer que eles façam alguma coisa. O senhor é feliz? Graças a Deus, a gente tem de tudo, né? Não falta nada, o pessoal, tudo muito bom, legal. Foi isso daí. Não tem como não ser feliz aqui, então. Muito bom. Tem uma palavra que eu vou dizer aqui pra vocês, que é uma palavra, assim, que eu não gosto. E tenho certeza que você aí de casa também não gosta muito dessa palavra, não. Chama-se solidão. Solidão não é bom, né? Você fala, ah, eu tô numa solidão. O cara, quando vive sozinho, tá na solidão, isso é ruim. Então, principalmente as pessoas que passam de 60, quer conviver com as outras pessoas. Por isso que esse trabalho é tão bonito. De juntar essas pessoas que tanto precisam e que, de repente, estão juntas para viver a vida. Então, olha a história tão bonita do seu Clarício. O seu Clarício tem 87 anos, viu, gente? Tá tocando o violãozinho dele aí, tem 87 anos. Segundo o Valdemir, que é bom no violão, ele me disse aqui que ele toca direitinho. E o Reinaldo, que tocou o pandeiro com ele, que é o companheiro dele. O Reinaldo, junto com o seu Clarício, com a dona Aparecida. Olha só como é que eles vivem felizes. Por quê? Porque não tem solidão na vida deles, não. Não é? Isso é que é importante. Que bom, gente. Parabéns aí pra Sandra, quem mais? Amélia. Esse pessoal do Lar da Velhice que faz aí um trabalho maravilhoso. Mas, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais. Agora eu tenho um recadinho pra você. Oba! Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui. O Super Mufato, gente. O maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços pra facilitar o seu dia a dia. Então aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a quatro Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. O Clube Fato tá fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Arroz Fabiana, 5 quilos, no Clube Fato, R$ 8,78. Achocolatado Toddy, 400 gramas, R$ 4,89. Salsicha Pedigão, R$ 4,98 quilo. Sabão em pó aço em 1 quilo. No Clube Fato, leve dois ou mais, pague R$ 3,99. A cada R$ 50,00 concorra a quatro carros. Mufato faz bem feito. Conheça o Mufato Birigui, um hiper completo. Rua Bandeirante 711, Mufato faz bem feito. E antes da gente voltar aqui para o intervalo, deixa eu dar uma zapiada primeiro aqui no zap. Alô Flávio, ele é São Paulino, é isso? Aliás, Flávia, Flávia, que é São Paulino. São Paulina é de Aracatuba, tá feliz com São Paulo, que São Paulo ganhou ontem. Que beleza, pediu um beijo, um beijão para você. O Paulo, mandando um beijo para a esposa Suelen, do Porto Real. No Face, o que eu tenho aqui? Celso, peraí, vamos começar aqui. José Carlos, um abraço Zé. Ezequias Moreno, bom dia, bom dia Ezequias. Cirso Ribeiro, um abraço para você. Cristiana Dias, um abraço também. E a Lúcia Morim, olha só, ela é de Paramote, Paramote, Ceará, Conjunto Novo. Opa, meu bom dia para todos vocês lá no Ceará, Lúcia. Que bom, bacana, né? Gostaria de saber aqui o número de contato do SBT. Já, já, aí passa para você, ok? Muito obrigado aí pela audiência no Ceará. Opa, volte bem, a gente tem umas matérias bonitas aqui dos cearenses. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o nosso Bem na Hora. Até já. Beleza, gente, 11 horas e 19 minutos. 11 e 19. Está chovendo, que coisa boa. Voltando com o Bem na Hora. E antes de continuar a mostrar o lar da velhice, eu quero te mostrar um vídeo que chegou aqui no nosso Zap do Bem de uma telespectadora menina. Fiquei bastante emocionado quando vi a mensagem. Por isso, faço questão de compartilhar com vocês agora. Pode soltar, solta aí. Oi, Carlos, tudo bem? Eu sou sua maior fã, assisti o seu programa todo, das 11 horas. E eu sou super só fã, queria muito te conhecer. E eu sou amiga do Tio Fabão aí, que trabalha junto com você. Eu tenho sete anos e me chamaram a Eduarda. Beijo! Que linda, gente! Ó, o Fabão me fala muito de você aqui, viu? É a Duda, gente. A Duda é um amor, ela é filha do Sérgio e da Heloísa. Olha, o convite está sendo feito para você agora. Estou te convidando já, tá? Pode vir aqui o dia que você quiser para assistir o programa aqui comigo, tá bom? Vem aqui, fica sentadinho aqui comigo. Eu vou ficar muito feliz em te receber. Um grande beijo, Dudinha! Um grande beijo! E no começo do programa, a gente conheceu o Lar da Velhice de Araçadu. Uma casa que acolhe idosos que, por algum motivo, não tinham onde ficar. Nós mostramos, inclusive, o trabalho que é desenvolvido com profissionais de diversas áreas, como as pessoas que moram lá. E como eu te disse, o Lar existe há 73 anos. E hoje, sobrevive graças a doações. E agora a gente vai conhecer um pouco mais desse espaço e saber o que eles mais precisam para manter esse projeto de pé. Então é importante que você assista comigo, porque de repente você vai falar assim, olha, Hernandes, você sabe que eu posso ajudar? E nós vamos ficar muito grato por isso. Roda a matéria. O Lar da Velhice depende da ajuda de colaboradores para diversos tipos de doação, como fraldas, alimentos e produtos de limpeza, já que os recursos governamentais não são suficientes para atender a demanda. A gente recebe recursos do governo municipal, federal e estadual. Mas é muito pouco, não dá para suprir tudo. Não dá. Não dá. Ainda bem que a gente conta com os voluntários, né, que sempre estão aí doando para a gente. Quais são as coisas que vocês mais precisam aqui? Então, hoje, assim, de alimentação, né, Quase tudo, principalmente mistura, né? Porque a gente ganha muito o arroz, o feijão, mas a mistura, né, a carne, né, aquela coisa mais assim, é difícil. Não tem, né? E produtos de higiene, né, de limpeza, né, que nem papel higiênico, fraldas, então a gente usa muito aqui, né, e falta muito. As redes sociais acabam sendo ótimas aliadas nesse processo de arrecadar doações aqui para o lar. O coordenador Luiz vai explicar para a gente como que funciona isso. Sim. Temos o Facebook, né, que é uma ferramenta ótima para estar angariando fundos para as entidades, e a nossa não é diferente. Então, nós também utilizamos essa ferramenta, e através dela nós divulgamos os nossos trabalhos, além das festividades que nós temos, as doações que recebemos, nós postamos ali no Facebook, e também as solicitações de doação. E também temos o telemarketing, que as pessoas, através das ligações que nós efetuamos aqui da entidade, para as pessoas, são funcionários aqui da casa mesmo, nós temos quatro funcionárias telefonando para as pessoas para solicitarem doações, e através disso é que nós sobrevivemos. O sorriso estampado no rosto do seu Joaquim é a prova de que a entidade está no caminho certo. O senhor gosta de morar aqui? Eu gosto, eu gosto de morar aqui, bem das ilhas, da aviação, e eu gosto de morar, né? É, o senhor é feliz aqui. É. Aí, seu Joaquim, que bom saber que o senhor é feliz aí, viu? Vamos aplaudir, Ronan, eu quero você agora aplaudindo, quero aplausos para a Sandra, para o Isoberto, a senhora do Associação Social, o Isoberto, coordenador do LAR, e em nome dos dois, eu quero agradecer a todos os funcionários que trabalham nessa instituição tão bonita e que precisa da nossa ajuda. Então, você viu a reportagem, de repente você fala, eu não disse, mas posso ajudar com algo lógico, pode, tem um telefone, está mostrando o telefone aí, deereço, tudo certinho, é o 3621-8766, 3621-8766. Então, você está em casa, você viu que eles precisam de mistura, como ela mesmo disse? Então, o que é isso? Você pode levar lá uma carne, ovos, verduras, enfim, o que você quiser, independentemente daquilo que você, que as pessoas estão pedindo, tudo aquilo que você sabe que é bem utilizado. Então, produtos de higiene, eles precisam muito, fraldas, tudo isso, gente, é importante, 3621-8766, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho tão lindo que eles fazem por lá. que bom, né, gente? Que bom. Bom, deixo, Cristiane Dias, Cristiane Dias, e Sossimbrá, ela quer um beijão, um beijo, Cristiana, para você. Deixa eu ver aqui, olha, pelo Face, estou olhando alguns recadinhos, alguns eu até anotei aqui, mas deixa eu falar um, da Marlene Caetano. Oi, Marlene, ela é do Jardim Alpino, de Catanduva, está vendo o programa. Muito obrigado. O Wilson de Lima Brito, está vendo o nosso programa também, obrigado para você. e eu anotei alguns do WhatsApp aqui. A Pamela, ela e a filha Alana, estão vendo o programa, ela é de São José do Rio Preto. Muito obrigado, Pamela. O que mais? D. EP, a Natália tem 10 aninhos, está vendo o programa. O Alessandro é de Jales, está vendo o programa, e a Bruna está dizendo aqui que todos de Penápolis estão vendo o programa. Que bom, gente, que bom, fico feliz, muito obrigado mesmo. E você já sabe, para começar bem a sua tarde, você não pode perder o SBT e você com a Mira Filizora. Por isso, ela já vai adiantar, você viu, a gente tem privilégio aqui, alguns assuntos dentro do nosso programa. Conta para a gente aí, Mira. Bom dia, Carlos Hernandes, bom dia para todo mundo que está acompanhando bem na hora. Daqui a pouco, a partir do meio dia 15, eu entro ao vivo e hoje o nosso tema é o finalzinho da licença maternidade. Momento difícil em que a mamãe tem que deixar o bebê na creche ou com a vovó e voltar ao trabalho. Eu espero todo mundo. Beijão. Valeu, Mira. Valeu, Mira. O programa está imperdível. O Marcelo já chegou por aqui mais uma vez com as suas gravatas. Hoje bonita essa, Marcelo, muito bonita. E ele já está com todos os detalhes aí do SBT Interior, primeira edição para você, tá bom? Ah, estou indo embora. E para começar a semana assim com positividade total, olha essa aqui, se gosta, não esconda, conta mesmo. Se errou, admita o seu erro. Se quer, busque. Se não sabe falar, demonstre. Se está longe, ah, manda mensagem, né? Se acredita, tenta. E se tentou, respeita. Muito bom. Estamos terminando, acabou meu tempo, estou indo embora. Fique agora com o SBT Interior, primeira edição, comando do Marcelo. Logo em seguida, a Mira Filizola com o SBT e você. Grande semana para todos nós. bom dia, até. Você tem, tem que aproveitar o tom, para fazer o bem, quanto tempo você tem.